A gente vai sair para mim. Ó, Julia! Toma, Júlia! Toma, Júlia! Toma, mãe! Que coisa! Toma, mãe! Toma, mãe! Manda a gente tirar uma foto, você sabe? Não, calma. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. Pode tirar a foto? Então tira de um monte de lá? Tira de um monte de lá? Tira de um monte de lá? É, mas lá não tem lugar de colocar, não. Tem que tirar a... Tem que tirar a farinha, pode. Eu estou vendo todas, né? Ela sentada lá na igreja e aqui com a gente... Não tem que tirar a... Não tem que tirar a... É, ela me ia, não... É, a minha linha de sua... É, a minha linha de sua... É, eu tô vendo a minha. Você vai virar aí, fez a minha... É, eu vou te tirar a... E aí, capitão? 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 E aí, capitão?